Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o Rei das Câmeras Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras, lembrando que esse é um canal para vendas Quer comprar essa câmera daí, pegar KPCA 190, uma câmera com bateria? Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas Eu falei o WhatsApp para vendas, mas nesse vídeo estarei explicando como você grava Utilizando cartão de memória para essa câmera daí, pegar KPCA 190 Lembrando que ela grava por detecção de um movimento Tem gente que está gravando, não tem ninguém para de gravar para economizar espaço no cartão de memória Lembrando que ela suporta um cartão máximo de 128 Utiliza o aplicativo Vico Home, que vai aparecer também aqui na descrição Então nesse vídeo você vai aprender a configurar comigo facilmente Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras Inscreva-se no canal Marcos Matos e você Deixe seu like e ative o sino de notificações Vem para cá! Dicas para gravar através do cartão de memória Aplicativo Vico Home Câmera da IPKPCA 190 Como gravar através do cartão de memória Vou dar essas dicas para você nesse vídeo A câmera está aqui Sempre que você for colocar o cartão de memória com a câmera desligada Você abre esse compartimento aqui Aqui tem um botão para você ligar e desligar a câmera Aqui para você carregar a câmera Através do carregador, pode usar um carregador de celular comum E aqui é onde você vai inserir o cartão de memória Lembrando que ela suporta um cartão máximo de 128 Então a posição do cartão sempre é essa parte amarela para trás Então você vai colocar dessa forma aqui Pega o cartão de memória e encaixa aqui É só pressionar O cartão já está encaixado Facilmente E aí você vem aqui nesse botão para ligar a câmera Vou pressionar aqui Aperta e solta Vou pressionar mais uma vez para ligar aqui Pressionei o botão para ligar Já acendeu a luzinha E ela dá esse bip aqui A câmera já está ligada Na sequência do vídeo Explicarei como você configura facilmente para gravar através do cartão de memória Vem para cá Sou Marcos Matos O rei das câmeras Como gravar com cartão de memória Aplicativo Vico Home Vico Home como gravar direto através do cartão de memória Vou clicar nele No aplicativo para abrir a imagem Lembrando que essa câmera suporta um cartão máximo de 128 Deixa eu entrar aí ao vivo Está carregando Aqui já está ao vivo Marcos, como é que eu faço para gravar através do cartão de memória Lembrando que quando você coloca o cartão de memória A câmera já formata automaticamente Eu tenho a opção de vir aqui Catraca Você vem aqui Gerenciamento de cartão SD Para formatar o cartão Para apagar as gravações também Volta aqui do lado esquerdo Aqui eu tenho configurações de vídeo Tem a opção aqui Geralmente vem em SD A câmera é Full HD Então eu deixo selecionado aqui Para gravar em HD Que seria Full HD Ok, já salvou Boa indicação essa Agora você vai vir aqui Detecção de movimento Geralmente vem desabilitado aqui Se estiver desabilitado a detecção de movimento Você não recebe Nenhum alerta E também Não vai gravar Então eu tenho que deixar sempre aqui Detecção de movimento para gravar Vou habilitar E vai gravar Lembrando que algumas pessoas confundem Isso aqui não é gravação Duração de 10 segundos 15 segundos 20 segundos Isso é para receber notificações de vídeo Notificações de vídeo com 10 segundos 15 segundos 20 segundos Essas gravações fazem sem cartão de memória Eu estou explicando como grava Através do cartão de memória Na sequência explicarei sobre essa questão de detecção No final do vídeo Então já está ok Saí daqui Já voltou para gravar? Sim Já voltei para gravar Vou voltar aqui na tela inicial Volto aqui do lado esquerdo Fico aqui na imagem Para abrir a tela Está ao vivo Eu estou circulando aqui na sala Lembrando que a câmera está próxima do pedestal Agora Marcos Como é que você faz para reproduzir as gravações Que estão no cartão de memória? Você vem aqui do lado de engrenagem Clica aqui nessa engrenagem E você vem aqui Cartão SD de vídeo Clica Aqui já aparece uma bolinha Lembrando que eu também tenho como puxar aqui em cima Hoje é dia 14 de agosto Começaria gravando no dia 13 e tal Porque o dia anterior eu coloquei o cartão Então hoje aqui está gravando hoje Dia 14 Eu seleciono dia 14 Já cai na gravação Vai observar que aqui na série tem uma bolinha aqui Eu arrasto para cá Essa bolinha cinza E aqui já é a gravação Seja a gravação Vou fechar a caixinha de novo aqui Eu fechei Só está a gravação E aqui embaixo Você tem menos e mais Como aqui já está a gravação Eu posso adiantar aqui É mais Vou clicando mais Vou aumentando aqui o tamanho Do espaço que já gravou Isso aqui é só Clica o mais E vai mostrando o espaço que tem Esse espaço cinza Que são gravações Se eu adiantar para cá São gravações Ou seja Tem gente no ambiente Vai estar gravando Não tem ninguém Para de gravar Lembrando que ela grava Por detecção de movimento Ela não grava direto Porque essa gravação por detecção Tem gente que está gravando Não tem ninguém para de gravar É importante Vou sair daqui de novo Ok Outra dica importante Depois que você colocou O cartão de memória É sempre importante Deixar o horário correto Você vem aqui Catraca Do lado direito Clica nessa engrenagem E aqui tem um desenho de câmera Você clica aqui E você procura o fuso horário Aqui embaixo Fuso horário No caso aqui está em São Paulo Você vai procurar aqui A Codo Com fuso horário Geralmente em Brasília Ou de São Paulo No caso aqui já aparece Fuso horário de São Paulo E sempre eu salvo aqui Para você buscar a data corretamente A gravação pela data Para o horário Para não ficar Ah, coloquei Selecionei outro país Vai ficar errado o horário E você não consegue buscar Aqui você também Tem como nomear aqui Colocar o nome Da câmera Localização aqui Porta da frente Você pode determinar o nome também Aqui eu coloquei o nome Da câmera Marcos Matos É importante isso Deixar sempre Salvar essas orientações aqui O nome correto Onde você está colocando A localização Porta da frente Quarto Você que determina o nome Aí você vai escrever aqui Você determina aqui Porta da frente Já vem determinado Loja Casa Você pode criar também Outro nome Da localização E sempre salvando aqui Volto aqui Então basicamente Quando você vai colocar O cartão de memória Sempre com a câmera desligada Vou voltar de novo Aqui para frente Como foi que eu fiz Para reproduzir as gravações Que estão no cartão de memória Eu vim aqui Nessa engrenagem Vai ter sempre Uma set indicando Ok Aí você vai vir aqui Cartão SD Está até azul Tem uma set indicando Também Clico E aqui já aparece Uma bolinha Essa bolinha Já vai ter uma set indicando Eu arrasto para a bolinha Aqui Isso aqui já é gravação Mas como é que eu faço Para aumentar mais A gravação aqui Porque está em uma bolinha Eu clico aqui do lado Nesse mais E vai aumentando Olha o tamanho aqui Vai abrindo um espaço Tudo isso aqui é gravação Lembrando que tem uma divisão Aqui no meio Isso aqui é quando não tem movimento Ela para de gravar Vou voltar aqui no começo E posso deixar Adiantando aí a gravação Então basicamente é isso Para você gravar Direto no cartão de memória Marcos De repente Aconteceu uma situação aqui Que eu quero pegar Essa gravação E mandar para outra pessoa Aqui está Aqui essa gravação Está no cartão de memória Ok Aqui tem um áudio Que eu posso Clicar no áudio Para liberar aqui Não vou soltar o áudio agora Porque eu estou gravando Então eu quero copiar Esse trecho Que eu estou aqui em frente No momento que eu estou mexendo No próprio aplicativo Aqui tem um desenho de câmera Então eu vou copiar A gravação do cartão de memória E mandar para outra pessoa Clique aqui Está gravando Essa gravação Já vai direto Para a galeria Do seu celular Eu estou copiando Esse trecho Que eu estou em frente O pessoal manda uma mensagem Para o Youtube No meu canal Marcos Matos e você Marcos está copiando Está vendo essa bolinha aqui Vermelha Vou parar de gravar Tem um desenho De câmera aqui Esse desenho de câmera Quando eu clico Vai gravar direto No próprio dispositivo Para você mandar Para outra pessoa Parei de gravar Agora eu volto aqui Para puxar essa gravação Já posso sair Aqui do aplicativo Sim Eu posso sair E venho aqui Já entro no celular Clico aqui Isso aqui já é gravação Isso é gravação Lembrando que Quando você for copiar Aquela gravação Deixa sempre selecionado O áudio Para você ouvir Então isso aqui é a gravação Que eu copiei Já vai direto para a galeria E aqui você pode clicar E mandar essa gravação Para quem você quiser Então é muito fácil Agora eu vou voltar No aplicativo Vipo Home Para explicar Sobre aquela notificação Que as vezes as pessoas Se confundem Pensando que é gravação Bota aqui do lado esquerdo Volto para a câmera aqui Marcos E quando eu quero receber Aquela notificação E vai gravando Aqueles arquivos A cada 10 segundos E a cada 15 segundos E 20 segundos Como é que você faz? Você vem aqui Isso é esse recurso É sem cartão de memória Mas é importante Você colocar um cartão de memória Na câmera Então eu vou entrar aqui Em cá Traga do lado direito E você vem aqui Configurações De notificação Quando você clica Aqui tem Notificação De detecção De movimento Você marca aqui Ok Vou voltar para a tela inicial Quando você habilita Essa detecção De movimento Para receber notificação No celular O que acontece? Quando tiver qualquer movimento Vai começar a salvar Alguns arquivos A cada 10 15 E 20 segundos Sem cartão de memória Mas é importante Você colocar o cartão Aí eu venho aqui Onde está sendo salvo Esses arquivos aqui Do lado direito Tem esse desenho aqui De mensagem aqui Eu clico Vou clicar aqui E aqui aparece Essas Detecção de movimento 18 18 horas e 26 minutos Já recebeu notificação 18 horas e 23 Aí eu clico aqui Para mostrar aquele arquivo Que foi enviado Que salvou Isso está sem ser No cartão de memória Está gravando direto Sem cartão É interessante Esse recurso da câmera Marcos Eu quero apagar Ou quero mandar Para outra pessoa Você vem aqui Do lado direito Você clica Você pode selecionar aqui A gravação que você quer Aqui embaixo No rodapé Tem como você compartilhar Tem como baixar direto Para o próprio dispositivo Ou você tem como Aqui Excluir Se eu quiser compartilhar Vou compartilhar aqui Vou compartilhar Essa notificação De gravação De 10 segundos Para outra pessoa Eu venho aqui embaixo Compartilhar Vou compartilhar Para a Cleber Que é minha esposa E aqui eu estou enviando Para ele esse arquivo Ok Fecha aqui no X Para voltar de novo Se eu quiser apagar Essa gravação Aqui Que é a gravação De notificação Vou excluir aqui Já apaguei Basicamente é muito simples Volto aqui Clico home E clico na tela Basicamente é isso Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Sempre levando Uma melhor informação Comigo Papé 7 Vem pra cá 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 Vem pra cá